Olá pessoas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo em paz. Pessoal, recentemente vocês devem ter visto um vídeo da Laís Souza, aquela atleta que sofreu um acidente e que no processo de reabilitação passou nas redes sociais, ela utilizando um aparelho parecido com esse. Ou seja, igual, certo? O que muda é a forma de fabricação, o material, cada empresa tem a sua forma de confeccionar. Mas esse é um aparelho, é um aparelho do tolombo bilateral com acoplado all night. É um colete que estabiliza a região da coluna dela, pois ela não tem controle do tronco. Quando ela se senta, ela tende a cair para um lado. Então, tem que ter o colete para estabilizar. Note também que tem as alças de ombro, para poder segurar bem para ela não arriar para frente. Ok? Então, esse é um aparelho. É um aparelho todo articulado, porque ela pode sentar com ele, ok? Através da trave do anel, você pode ver aqui no vídeo, eles destravam quando ela vai se sentar, o anel cai e trava realmente estabilizando a posição dela. Aí, facilita que ela possa sentar. Da mesma forma, os anéis no joelho, para poder flexionar os joelhos, ela poder sentar. Então, ali ela está no processo de rapidação, é só o início, no momento que ela está trabalhando ali, equilíbrio, propriocepção, segurança dela, confiança para que ela possa dar a caminhada. Note que lá tem um aparelho, tem um dispositivo, entre as pernas dela, que você observa, que é para poder dar alinhamento na passada dela, e evitar com que os membros inferiores, na hora da passada, não cruzem um pelo outro, e que possa realmente dar a passada correta, ok? Então, isso é só um processo de rapidação, ela tende a utilizar esse aparelho por muito tempo, e à medida que ela for ganhando alguma força muscular, na evolução dela, ela pode utilizar as muletas canadenses, se ela tiver uma força muscular bem propícia para conseguir isso, ela suportar o peso dela, e ela realizar a marcha de quatro pontas, através do auxiliador de marco. Ok? Então, esse é o aparelho, esse é o aparelho que vai para uma paciente de alguns colegas fisioterapeutas aqui de Fortaleza, que viu um vídeo, ela também ficou muito empolgada com esse vídeo da Laís, e nos indicaram para a confecção do aparelho. O aparelho está pronto, ela também vai fazer esse processo de reabilitação, vai poder ficar em pé, e assim evoluir. Ok? Espero que vocês tenham gostado, segue aí o nosso canal, curta o nosso vídeo, e compartilhe conhecimento. Valeu! Tchau! 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 Tchau!